Oi, fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, e hoje nós vamos jogar o Nintendo 64, porque a galera tá pedindo pra eu fazer a captura do canal, de jogos do 64, então vamos pegar o nosso Everdrive e vamos escolher o jogo aí pra gente jogar, para fazer a nossa primeira captura real do jogo de Nintendo 64 aqui do canal. O jogo que eu escolhi de hoje vai ser o Crazy USA, clássico de corrida da Midway, dos arcades, né? Então vamos testar ele, vamos jogar um pouquinho do Crazy USA? Então vambora! Vambora, começamos em décimo. Ah não, miserável! O pior é que o cara fica girando igual um peão na minha frente ali. Que engraçado, cara. A gente bate, olha só, três cor... Olha só, como é que eu vou passar daqui? Ele fecha a rua inteira? Fica difícil. Ai meu Deus, sai da frente! Mas que isso, cara? Só eu bato, ninguém bate, só eu. Brincadeira. Vou tentar chegar em primeiro. Au, tuperei um poche de papel. Ah, miserável! Vambora, o cara se jogou na minha frente, cara, vocês viram? Não. Tentei desviar dele e se jogou na minha frente. Acabando, tá acabando, tá acabando. Vamos chegar em primeiro. É... Isso aí, finalmente. E aí, vamos seguindo para a continuação da pista. Agora em São Francisco. Lembrando que somos obrigados a chegar em primeiro sempre, em cada pista, né? Para poder progredir para a próxima. Se não, você fica repetindo aquela pista até passar em primeiro. Vou confessar que eu fiquei repetindo a primeira pista ali algumas vezes. Vamos lá, mas isso não conta agora. Tio John agora está indo... Uou! Meu Deus! Aqui agora é em São Francisco, né? Então a gente já sabe que tem várias... Várias rampas, né? Subida e descida, né? Alguém lembra de Crazy Taxi? Sonic Adventure? Sonic Adventure 2? Ai! Que tinha também a primeira fase, né? Era inspirada em São Francisco, né? E claro, né? Como eu falei, Crazy Taxi. Ai, ai, ai. Ai, não! Miserável! Deu! Esse jogo sempre me lembrou um pouco o Road Rash, né? Pelo sistema, assim... Parecendo um arcade, né? Só faltou bater, né? O cara botou o braço para fora e bater nos outros competidores. Miserável! Pô, cara, não vou conseguir sair de terceiro, né? Ah, segundo, pelo menos. Não! Volta! Quarto? Ah, brincadeira. Aí, só tá. Fica. Muito difícil, cara. O tempo de reação aqui... É aquela miserabilidade do arcade, né, parceiro? Você não consegue, cara. A gente não consegue. Olha só. O cara bateu no outro e bateu em mim também. Desgraçado, cara. Olha só. Show de batida. Ah, odeio, 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 odeio. Só, cara. Eu vou chegar em terceiro, cara. Eu não acredito, cara. É muito carro te atrapalhando na pista, galera. Nessa pista aqui. Bora, acelera, acelera. Sai daqui, cara. Não vai chegar não. Ah, não. Miserável, 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 miserável. Vamos lá. Vamos embora. Esse aqui parece escorregar um pouquinho mais do que a Ferrari. Começou. Começou. Olha só. Me bate, me joga pra fora da pista. Desgraçado, cara. O cara não conseguiu bater em mim, cara. Desgraçado. Uh! Sai. Opa, consegui. O negócio é tentar se manter em primeiro sempre. E esse aqui é o grande problema. Olha só. Você faz uma curva, você mudou de faixa, você bate de frente com alguém. E até se tu permanecer na tua faixa certa, vira e mexe, aparece uma tartaruga ninja ali na sua frente e você é obrigado a... Você acaba batendo na traseira de alguém. Como eu bati nesse cara? Como é possível isso? E andar no acostamento o carro diminui muito a velocidade, né? Ah! Boa! Até que agora tá muito tranquilo, né? Dá pra seguir. Lá! Ah, não acredito. Até soltei o acelerador, cara. Não passa, não passa ninguém, não. Não passa, não. Não passa, não. Ah! Pelo menos ninguém passou. E aí... Tá lá! Chegamos primeiro. Uhul! Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva também, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo. E eu vou aqui tentando passar as pistas no Cruze USA, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.